Olha, o Degustar, em sua 15ª edição, reúne personalidades da gastronomia e também da decoração para arrecadar recursos em prol do Hospital do Câncer de Barretos. O Ressoar, é claro, que esteve presente e mostra tudo agora para você. Vamos ver! O Degustar é uma mostra de gastronomia e decoração, então são mesas decoradas por decoradores de festas e guarnecidas por ou chefes ou doceiros. O objetivo é ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Nasceu lá em 97 para ajudar, quando eu era voluntária lá e desde então a gente está fazendo para sempre ajudar Barretos. Essa edição é diferente, a gente fez um Degustar Kids, ao lado direito, dentro tem kits, que a gente não tinha em outras edições. Nós fizemos uma parte também de umas lojas, poucas coisas, mas com a venda revertida para o hospital. E o mais importante foi o lançamento do livro, foi há pouco tempo e a gente tem esse livro aqui, que são os 15 anos do evento Degustar, e eu fiz um compilado de todas as mesas decoradas. Então esse livro agora é com a renda 100% para o hospital. Estou surpresa porque, apesar de toda a crise econômica, a gente está indo bem, graças a Deus o evento está bombando. Eu estou encantada com essa história de tecnologia. Tem duas empresas que entraram agora no evento, então isso é uma novidade que está entrando no mercado, fotos também, que você clica e sai o vídeo. Então isso é bacana, a gente ser percursor nesse sentido de falar, vou lançar isso no evento. Então isso é bacana, mas no geral, só de estar mantendo o evento, a gente está muito agradecida, porque é muito difícil manter um evento com essa qualidade, com esses percalços econômicos. E eu só tenho a agradecer. Bom, a Mintin é uma startup que tem nascido, que está nascendo agora, que vem para fomentar a relação interpessoal entre as pessoas através de uma gastronomia de qualidade. Ou seja, chefes de alta patente vão poder cozinhar nas suas próprias casas, e através disso, dentro do nosso aplicativo, podem disponibilizar a refeição na sua casa e as pessoas que estiverem próximas à casa deles, ao entrar ali nas redondezas pelo aplicativo e encontrar a casa deles servindo determinada refeição, ele pode solicitar se alimentar na casa desse chefe. O chefe recebe a solicitação, aprova a ida do convidado até a casa dele e proporciona aquela experiência de conhecer pessoas. E a gente está chegando aí, ainda não está disponível nas lojas, tanto dos dois sistemas mais conhecidos, mas está em desenvolvimento e a gente está aqui pegando hoje inscrições para disponibilizar o convite para o lançamento. A gente está aqui nesse espaço novo, que é o espaço Kids. Esse ano tem algumas mesas e a gente fez então todos os doces, açucriê, nessa mesa, que o tema é jardim. Então tem insetos, muitas folhas, tudo muito fofinho. E a papelaria, toda a parte de decoração, quem fez foi a EA. Então é uma parceria dessas duas empresas e esse é o resultado. A mais importante causa da gente estar aqui dentro, lógico que além de divulgar nosso trabalho, é saber que a gente está ajudando pessoas com essa doença que é hoje incontrolável, é super importante. 70% da venda dos convites e 100% da venda dos livros do evento, revertido para o Hospital do Câncer de Barreto. Já há 17 anos esse evento acontece, tem uma força, uma grandeza e a gente acredita nisso e por isso que a gente está aqui. Nossa decoração foi inspirada no tema África. Nós fizemos essa decoração juntamente com a Criaciona, na Lubertelli, que não está no país agora. Fazer esse evento é sempre um privilégio e a gente sempre faz com muito carinho, por conta da causa que ele abraça. Então é sempre um privilégio estar aqui. Hoje nós fizemos fazer uma mesa clássica e tradicional, moderna ao mesmo tempo, e misturar joias, doces, flores, que é tudo que uma mulher ama. Esse evento é uma causa linda. O Câncer, enfim, é uma doença muito triste, ao mesmo tempo muito especial, para todo mundo que está em volta, que compartilha com o doente. e participar disso é muito, muito legal. O projeto da Márcia é maravilhoso. A decoração foi inspirada no Quintal Gourmet da Silvia Furi, que é a chefe. Ele se chama Quintal Gourmand. Então foi tudo inspirado nessa proposta, que seria um Quintal Gourmand. Vocês podem ver que tem uma influência francesa. e a proposta foi essa, uma coisa rústica, romântica, que lembra a Provence. É muito importante para mim, porque eu participo do evento Degustar há mais de 12 anos consecutivos. Então poder ajudar e contribuir com o meu trabalho para um evento tão bonito, tão grandioso como esse, é uma satisfação realmente muito grande. Que delícia, hein? Eu fiquei daqui com água na boca. Melhor ainda é saber que tudo isso é em prol de uma causa tão nobre. Parabéns. Parabéns.